Olá, meu nome é Maura e eu quero muito o mamute de estimação. Olá, meu nome é Vinícius e o meu sonho é um dia poder conhecer o Cid, o Mene e o Diego pessoalmente. Olá, meu nome é Augusto e quero tirar uma selfie com dente de sabre. É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. E hoje o nosso tema é interessantíssimo, você já deve saber sobre o que é. Inclusive, a gente já até chegou a tocar nesse assunto de alguns episódios atrás, quando a gente falou com o professor Everton sobre os dinossauros e sobre a possibilidade de algum dia reviver esses animais fazendo uma desextinção. É isso aí, confira lá o nosso episódio 5 dos dinossauros. Foi o episódio que a gente teve também uma celebridade aqui junto com a gente, um especialista nos contando sobre todos esses assuntos dos dinossauros. Se você perdeu esse episódio, volta lá, ouça o que foi falado sobre isso. Porque hoje a gente não vai falar de dinossauros, hoje vai ser da Era do Gelo, né? Ou não, quase. Pela frase de todo mundo aqui, parece que é a Era do Gelo que nós vamos falar. Mas é quase isso. Na verdade, a dúvida que a gente vai tentar responder aqui é se é possível realmente reviver alguma dessas espécies que já foram extintas. E o que está relacionado com isso, né? Bom, e para a gente falar sobre esses animais e outras coisas também, nós temos um convidado super especial que é um especialista no assunto. Mas primeiro, nós temos alguns recados muito importantes, né Vinícius? Vamos lá, essa parte aqui é de praxe. Eu não posso deixar passar um episódio sem falar porque é importante demais para que você que está nos ouvindo possa entrar em contato com a gente. Você pode fazer isso, tem meios para você conversar com a gente, dizer qual é a sua opinião, sugerir novos temas. É sempre muito bom, é sempre muito bem-vindo qualquer opinião que você pode dar para a gente. Isso é fundamental para a gente poder construir o podcast cada vez melhor e mais próximo do nosso público, né? Você pode falar com a gente pelo Instagram, pela hashtag Origens Responde. Você também pode encontrar a gente agora também no Facebook. Nos rendemos a mais uma rede social, mas se você está no Facebook, nós vamos estar lá também. Também é Origens Podcast. Procure a gente por Origens Podcast. Lembra desse nome. No YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar a gente pelo nome Origens Podcast. E se você não tem nenhuma dessas redes sociais ou prefere mandar a sua opinião, a sua pergunta por e-mail, origenspodcast.com. E não esquece de compartilhar esse podcast com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus bichinhos de estimação, com o seu mamute de estimação, e todo mundo vai ficar muito feliz. É isso mesmo. E, gente, nós estamos muito felizes com o feedback de vocês, com os comentários que tem gente que deixa no YouTube, que deixa lá no inbox do Instagram, que a gente vê que compartilhando stories é muito legal, porque nós somos um grupo independente e, para nós crescermos, é muito importante o apoio de vocês. Muito bem, vamos falar de uma nova palavra que, bom, para mim, pelo menos era nova. Eu não sabia que essa palavra existia, mas desextinção. O que significa desextinção? Eu acho que não vai estar no dicionário Aurélio, mas, de repente, a gente acha alguma outra fonte de pesquisa. Mas o nome já está dizendo, né? É uma maneira de você tentar seguir o caminho inverso da extinção, né? Tentar reviver espécies que já são consideradas extintas. E, para falar sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado muito especial, o professor Wellington Augusto Gomes. Ele é graduado em Ciências Biológicas, com especialização em Antropologia e Cultura, e está atualmente cursando pós-graduação em Bioética pela Universidade de Caxias do Sul, com área de pesquisa exatamente nesse assunto de hoje, em desextinção. Também em Engenharia Genética e Clonagem. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, Vinícius e Maura, na realidade, o prazer é todo meu em participar do Origens Podcast, estar aqui de penetra nesse episódio e, principalmente, poder compartilhar um pouco da minha área de conhecimento, que, como você falou aí, é a desextinção, mas não é só esse termo que é utilizado, sabe? Nós também utilizamos outros termos nessa área, que, por exemplo, de extinção, biologia da ressurreição, alguns usam também, e eu estou, atualmente, agora, eu estou buscando patentear um termo aí, quero ver se vocês me ajudam nisso. Eu pensei no termo biologia de Lázaro, em referência ao personagem da Bíblia que morreu e foi ressuscitado, né? Quem sabe pode ser aí um termo pra isso. Olha, uma ideia boa! Eu também gostaria de aproveitar o momento de introdução, sugerir ao pessoal que tem interesse aí, acompanhar o meu canal no YouTube, Paleopédia, onde lá eu lanço semanalmente conteúdos de paleontologia. Então, vamos lá falar da biologia de Lázaro, né? Búbico desextinção. Estou preparado para as perguntas cabeludas, que certamente virão sobre esse tema, e manda que eu mato no peito e, se possível, chuto pro gol. Boa! Olha só! Augusto, deixa eu te perguntar, você pode compartilhar com a gente aqui o tema da sua pesquisa? Sim, eu fiz um ano de pesquisa, né? Construindo aí um artigo, na verdade, a pesquisa nunca passa, né? Ela continua. Mas, para esse artigo especificamente, nós tratamos com o meu grupo sobre as implicações éticas relacionadas ao tema, então, desextinção. É um artigo pioneiro aqui no Brasil, ninguém falou sobre ele ainda. Que legal! E, enfim, eu acho que ao longo desse episódio aqui, a gente vai entender que realmente tem implicações éticas bem importantes, né? Mas, vamos começar aqui. Eu imagino que as possibilidades para desextinção de determinadas espécies, elas tenham aumentado muito após as técnicas de engenharia genética, né? Principalmente porque o homem, ele foi desenvolvendo tecnologia para poder manipular o DNA, né? A engenharia genética é isso. É eu poder pegar o DNA, cortar, inserir partes que não são dele, usar ele para objetivos diferentes. Mas, falando aqui direto e reto, é realmente possível desextinguir ou de-extinguir alguma espécie? Bom, antes de responder essa pergunta, que é a primeira que as pessoas me fazem quando conversamos sobre o assunto, deixa eu fazer uma contextualização histórica aqui. A ideia de desextinção, para vocês terem uma noção, né? Que é trazer espécies extintas de volta, ela surgiu na ficção científica. Especificamente em duas obras. Uma é mundialmente conhecida e a outra nem tanto. A primeira, e essa que é mundialmente conhecida, obviamente, é o livro de 1990 e depois o filme de 93, que cá entre nós eu nem gosto, tanto assim, que é o Jurassic Park. Todo mundo fala mal do Jurassic Park, né? Ontem mesmo eu estava no Twitter e eu vi alguém comentando lá que o filme, assim, muita coisa ruim. Mas ele é tão legal. Não, não fala mal do Jurassic Park, não. Eu gosto desse filme. Tá certo que hoje a gente já tem conhecimentos que daria para desbancar todos aqueles dinossauros que tinham lá, né? Para começar o Velociraptor. Mas ainda assim, o filme representou, em termos da sétima arte, foi um avanço sensacional, o uso de animatrônicas e tudo mais. E me segura aqui, senão eu vou ficar falando. Para, 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 para. Para tudo aí. O filme é muito bom. Embora não seja fiel em termos de paleontologia, mas não deixa de ser, como o filme, uma grande obra-prima. Eu adoro o YouTube. Exatamente. Então, Jurassic Park, na verdade, ele é uma obra de progresso para trazer principalmente esse tema da desextinção para o público em geral. Mas o que é curioso é que tinha um outro livro que ele antecedeu Jurassic Park, que quase ninguém conhece. Inclusive, eu acredito que o Michael Crayton, não sei se ele teve essa ideia primeiro, ou se ele cunhou, né? Mas foi o livro de 1984, escrito pelo John Brosnan. O livro é o Carnosaur, onde na história um cientista, utilizando engenharia genética, traz de volta diversas espécies de dinossauros e as abriga, olha só, em um zoológico. E o mais curioso disso é que, em uma determinada noite, um Carnotauro, por isso o título daí, né? Acaba escapando do cercado e indo fazer uma visitinha na cidade onde a história se passa. Então, muito parecido com Jurassic Park. Vixe, agora quem critica o Jurassic Park vai ter mais material para criticar ainda. Vamos dizer que é plágio. Mas vamos lá. Será que é possível trazer espécies de volta? Hoje, através das técnicas que envolvem engenharia genética, que se tem, não é possível trazer um animal 100% de volta. Isso tem que ficar claro. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não há como trazer, por exemplo, um mamute completamente, né? Falando assim, com a mesma genética, com todas as suas características, sejam elas internas e externas. Mas aí, vocês podem estar se perguntando, mas como assim? Sim, eu ouvi que estão tentando trazer mamute de volta. Não, sim. As técnicas de desextinção, elas envolvem mesmo a criação do que chamamos, na verdade, de próxies das espécies extintas. Ou seja, são espécies que vão aparentar o máximo possível à espécie que estava extinta. Porque elas serão criadas a partir da junção de dois DNAs diferentes. O animal desextinto, por exemplo, o próxie do mamute, ele terá trechos de DNA de um mamute e também de um elefante vivo. Então, o máximo que eu vou conseguir é um elefante peludo? É isso que você tá me dizendo? Isso mesmo. Tô começando a ficar frustrada. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Já tá destruído o meu sonho aqui. Não vou conseguir conhecer o Manny, então. Isso mesmo. Na verdade, ao decorrer aí da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho aí, na verdade, o que eles pensam em tentar trazer. Um elefante peludo, com uma camada de gordura mais espessa, uma altura maior aí, né? Ou algum animal, por exemplo, que conseguisse, ou que fosse ser mais adaptado a viver em regiões mais frias, por exemplo. Porque eu tava lendo algumas coisas, e a gente vai até falar um pouquinho de alguns benefícios ou riscos, mas uma dessas tentativas, eles defendem, né? Por exemplo, eu vou desextinguir o mamute, porque ele pode ajudar a recompor ecossistemas que estão ameaçados, por exemplo, porque ele tem os hábitos alimentares, etc. E nessas regiões mais frias, ele poderia ajudar a recompor alguns desses ecossistemas, né? Exatamente. Até se tentou restituir, na verdade, um bioma, né? Que é a estepe, lá na Sibéria, com animais vivos atualmente. Pra você ter uma noção, eles levaram pra essa região, então, bois almiscarados, lebres e marmotas a partir do ano de 2004. E, inclusive, houve até um aumento da biodiversidade na região. Mas ela não foi assim tão profunda a ponto de restaurar o bioma completamente. Aí o que os cientistas que já estavam com a ideia de trazer o mamute pensaram? Opa! Se nós trouxéssemos um animal do tamanho de um mamute que executasse as mesmas funções que ele, então nada melhor do que restaurar o ecossistema com o personagem principal. Nesse caso, é um mamute. É, inclusive, sobre isso, já levanto uma pergunta que talvez a gente não pudesse até falar mais pra frente, mas o gancho aqui já vou aproveitar. Porque quando você fala em especialmente um animal de grande porte, como é o mamute, como é também o tigre de dente de sabre, não basta você simplesmente desistinguir ele, né? Trazer ele de volta. Porque ele vivia num certo contexto. Tinha um ecossistema, tinha uma vegetação específica, tinha outros animais que ele, no caso do tigre de dente de sabre, que ele era predador, no caso do mamute se alimentava especialmente de vegetais, né? Então você teria que trazer de volta não só o mamute, mas todos esses outros animais também. Você teria que reconstruir todo o ecossistema. É, muitas espécies que querem trazer de volta, eles já estão aí há centenas, até milhares de anos extintas. Se trazê-las, possivelmente podem acabar se tornando novos vetores de doenças, porque nós temos, por exemplo, muitos vírus novos que se adaptam rapidamente, temos novos vermes parasitas também, entre outros patógenos. E como você mencionou, ecossistemas que não estão aí talvez mais na atualidade, não estão preservados. É o caso de uma das espécies candidatas, que é o pombo passageiro. Ele foi extinto há mais de 200 anos atrás e que agora não se deparará com as florestas que viveu. Mas ele vai se deparar com o quê? Com centros urbanos, várias áreas de plantio. E quais são os riscos de se trazer o pombo passageiro, né? As chances de ele acabar se comportando como uma espécie invasora, que alguns chamam até de pragas, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas essa chance é muito alta. Eu acho que tem um exemplo desse aqui, mais próximo, pelo menos pra mim, que é o exemplo de algumas espécies aqui em Galápagos que foram introduzidas e que hoje elas aqui são consideradas pragas. Por exemplo, as cabras. No início da colonização aqui das ilhas, eu não digo a colonização tipo 400 anos atrás, eu digo no século XX mesmo, quando o governo incentivou todo mundo a vir pra cá, eles começaram a trazer esses animais porque naquele tempo não existia essa preocupação, né? Com a conscientização de que você tem que proteger o que é daqui, que essas espécies de fora vêm e vão alterar o funcionamento e o ecossistema das espécies daqui. E então, eles trouxeram as cabras e elas simplesmente viraram uma praga aqui em Galápagos. Mas praga, sim, que elas se reproduzem muito rápido e elas cresceram muito de população. E o problema é que elas são herbívoras, né? Então, elas acabam com as plantas daqui, elas não deixam as plantas daqui crescer porque elas vão se alimentando, né? E tem... Elas influenciam na... na sobrevivência ou na vida dos animais daqui como as tartarugas, por exemplo. Aí, o que o governo fez há uns anos atrás? O governo permitiu a caça desses animais. E tem umas histórias assim do povo com o helicóptero e eles de cima, assim, embaixo tinha aquele monte de cabra aquele rebanho de praga e os caras do helicóptero de cima atiravam nas cabras pra matar porque o governo incentivou, sabe? Então, eu fico pensando que, talvez, se alguma... alguma dessas espécies pudessem realmente voltar, né? A viver não exatamente como elas eram, mas o mais parecido possível delas, elas realmente poderiam ter essa dificuldade de adaptação, né? ou elas poderiam virar pragas como você disse ou até mesmo não sei se elas conseguiriam se adaptar a essa nova configuração ambiental que existe hoje. Exatamente. Nós não podemos deixar de pensar que segurança nós temos de que os mesmos fatores que levaram a espécie à extinção não estão mais presentes. E outra, temos também novos fatores como você mencionou, Maura, que levaram centenas de espécies à extinção nos últimos tempos. Hoje se fala que estaríamos passando pelo sexto evento de extinção em massa segundo a história evolutiva da vida e que o ser humano juntamente com as instabilidades climáticas são os grandes responsáveis por isso. A pergunta que fica é vale a pena trazer uma espécie extinta de volta só para ser afetada por esses novos fatores de extinção? É de se pensar. Nossa, essa pergunta é profunda mesmo porque hoje em dia qualquer espécie que está em extinção ou recentemente por exemplo foi extinto o rinoceronte branco o pessoal sempre fala do impacto na natureza de preservar a natureza e tal e aí se a gente conseguir como ser humano não a gente a gente aqui mesmo porque eu acho que nunca vou estar envolvido com isso mas se a gente conseguir trazer de volta alguma nova espécie a gente vai acabar pode acabar colocando essa espécie de novo em estado de extinção de novo em tratamento de crueldade ou para sobreviver em cativeiro quer dizer em termos de preservação ambiental não foi um avanço importante mas está certo então a gente percebeu inclusive que existe uma lista de candidatos a desextinção não sei como é que funciona você tem que entrar num cadastro do sistema único o pessoal faz vestibular tem ENEM não sei como é que faz para eles entrarem nessa sequência ali mas tem algumas espécies algumas bem recentes outras até um pouco mais antigas da era do gelo a gente fala bastante aqui do mamute porque talvez seja o que mais tem ocupado a mídia nos últimos anos principalmente que supostamente teria sido extinto até 11 mil anos talvez até um pouco antes e agora esse mamute a gente sabe que ele foi preservado congelado está lá o pessoal descongela ele a gente vê lá o mamute tem algumas outras espécies de forma semelhante mas e outros animais que foram extintos em outros ambientes a gente pode falar talvez do tigre da Tasmânia não morreu congelado como é que a gente faz para conseguir material desses animais porque eu não posso partir simplesmente sei lá começar a reconstruir a partir de algumas moléculas ou tentar misturar outros animais eu preciso ter alguma coisa original daquele animal que tipo de material que foi preservado onde a gente encontra esse material Vinícius já está depressivo ali ele até tinha uma esperança porque a gente o Everton no episódio dinossauro disse que não tinha jeito mesmo aí nesse episódio sei lá talvez o Vinícius tenha pensado não pode ser que o Everton traga alguma coisa nova algum artigo não está frustrado então em 2013 foi realizada a primeira conferência de desextinção atualmente é uma lista com 20 espécies candidatos e não sinto muito os dinos não estão nela infelizmente pelo menos não por enquanto a gente já está com o hábito aqui de destruir o sonho das crianças é comum aqui do Origins Podcast então 48% dessas espécies são mamíferos por exemplo mamute o tigre da Tasmânia o dente de sabre 38% são aves daí é o pombo passageiro que viveu ali nos Estados Unidos tem o arau gigante também que é uma espécie de pinguim também está extinto 3% desses candidatos são anfíbios 3% são invertebrados que a gente tem borboleta cherches azul por exemplo e 3% deles eram plantas que é o caso da castanheira americana então só para vocês entenderem desses 20 candidatos está bem dividido tem mamíferos tem invertebrados tem aves só que assim sem material genético preservado é impossível trazer esses seres de volta por isso que os dinossauros não são candidatos porque mesmo que já tenha encontrado um mosquito preservado em âmbar com sangue de um dino esse sangue tinha sido contaminado pela resina fossilizada como foi falado pelo professor Everton agora seres como os mamutes que tem material genético preservado no gelo ou o tigre da Tasmânia que ficou conservado em um museu por 70 anos desde a sua extinção lá em 1936 desacelerando assim o processo de decomposição ainda apresenta então material genético e principalmente material genético passível de ser lido e sequenciado então não adianta só querer trazer uma espécie de volta tem que também ter a oportunidade de pegar esse material genético esse DNA e conseguir fazer o sequenciamento dele fazer a leitura para poder interpretar e quem sabe se tiver por exemplo uma espécie viva atualmente que dê para você fazer essa técnica de engenharia genética de combinar os DNAs aí é possível sim desistinguir essa espécie mesmo que seja possível assim eu achei interessante uma coisa que você falou no início e é bem verdade não tem como você pegar e reproduzir como se você fizesse um clone da espécie que foi extinta você procura alguma espécie que é parente e aí a partir dessa espécie que é parente você tenta fazer um esquema de aproximação como que seria por exemplo os passos para eu poder desistinguir uma espécie então eu preciso do DNA eu preciso achar uma espécie que é parente na verdade existem hoje três caminhos para a desistinção então primeiro reprodução seletiva é o primeiro caminho que já é utilizado aí há anos né décadas séculos na verdade pelo ser humano faz reprodução seletiva e basicamente consiste no que no ser humano então ele dirigir os cruzamentos que acontecem entre as espécies esta é uma técnica como eu disse antiga os povos mais antigas do planeta eles já tinham esse conhecimento já utilizavam ela por exemplo fazer o cruzamento de um trigo que produz muitos grãos com outro trigo que seja mais resistente a patógenos para que se tenha um descendente com essas características agora em relação aos animais também já fizeram vários cruzamentos entre diferentes raças de gados ovinos na tentativa de obter animais maiores mais saudáveis ou que produzam mais leite por exemplo já no caso da desistinção a ideia é o que? pegar as espécies vivas atualmente que sejam relacionadas intimamente com a espécie extinta ou seja que apresentem características que principalmente possuem também um aporte genético da espécie extinta e eu vou até usar como exemplo aqui um dos animais que é o candidatos que é o auroch o auroch ele é o ancestral de todas as raças de gado atualmente então ele é o ancestral dos angus do jersey do charolês do nelore esse bovino que teve seu último representante vivo no ano de 1627 na polônia então ele é o ancestral de todas essas raças de gado no início da década de 1920 dois diretores de zoológicos alemães um zoológico em Berlim outro em Munique esses dois eram irmãos o Heinz e o Lutz Heck eles iniciaram então um projeto que visava selecionar os indivíduos descendentes do cruzamento que houve entre os aurochs e o gado doméstico para recriar animais cada vez mais parecidos então com o auroch o plano deles baseou-se no conceito de que a espécie não está extinta já que os descendentes desse cruzamento que na biologia aí nós damos o nome de híbridos carregam então os genes dos aurochs qual que foi o resultado? o resultado foi uma raça chamada de gado rec em homenagem então aos dois irmãos né que é semelhante ao auroch em aparência na cor e em alguns casos até no formato dos chifres mas claro não é uma raça 100% idêntica ao animal extinto e hoje com o avanço tecnológico é possível fazer o mesmo processo de reprodução selecionado usando técnicas como a fertilização in vitro onde se faz a captação de um óvulo de uma fêmea da espécie e como o nome da técnica já diz né fertiliza ele então em um laboratório com as células embrionárias se multiplicando mas ainda não diferenciadas nas funções celulares é possível também usar a engenharia genética então para selecionar as características que você deseja que o embrião apresente e no caso da desextinção selecionar os genes das características extintas então qual que é o impasse com a reprodução selecionada você depende de espécies vivas que tenham esses genes preservados em sua identidade genética em seu DNA essa é a primeira forma então de trazer uma espécie de volta então mas já é a segunda vez que você menciona a questão de que eles são diferentes porque aí acaba mesclando material genético de um com o outro então na verdade desextinguir um animal do jeito que ele era até agora a gente viu que não tem jeito né vamos ver até o final desse episódio aqui mas até agora então não tem jeito isso 100% não tem jeito mesmo Vinícius não há técnica suficiente na verdade não há material genético disponível suficiente para fazer isso e outra a gente depende também de uma espécie viva que funcione como uma mãe de aluguel né para criar esse embrião para que ele se desenvolva nessa mãe de aluguel e para que ele então nasça ele vai ter as características também genéticas dessa mãe é quase como a ovelha Dolly né foi criado o embrião clonado e aí foi implantado no útero de uma ovelha para gerir e tudo mais agora naquele caso com a Dolly ela já nasceu com algumas dificuldades alguns problemas isso poderia acontecer de novo nessa desextinção né isso mesmo inclusive na segunda técnica que é justamente a clonagem como foi o caso da ovelha Dolly lá em 96 né e já foi utilizada várias vezes esse tipo de clonagem já foi utilizada em vacas em carneiros cachorros gatos camelos e existe uma técnica de clonagem que é a única viável hoje para a desextinção esta técnica é quase um trava-língua né então para falar ela é bem complicada mas que rupem os tambores aí o nome é o seguinte transferência nuclear de células somáticas é um trava-língua essa palavra né transferência nuclear de células somáticas no que consiste essa técnica é basicamente pegar uma espécie eu vou usar um termo aqui para ficar mais didático aparentada né com a espécie extinta e fazê-la então de mãe de aluguel do ser extinto mas de que forma ele não está extinto então eu vou dar mais um exemplo só para vocês entenderem lá no ano de 2000 o último representante de uma espécie de bucardo um tipo de cabra que viveu na região montanhosa dos Pirineus ali na divisa entre Espanha e Portugal ele veio então a falecer conscientes de que a extinção desse animal aconteceria haja o que houvesse os cientistas espanhóis rapidamente antes dele falecer já tinham então coletado amostras da pele do animal com o seu material genético com o núcleo celular e esse método é chamado de criopreservação assim que o último bucardo morreu rapidamente então eles começaram com o plano do que? trazer ele de volta se ele já tem o material genético tem o núcleo celular de que forma que eles fizeram isso? pegaram uma outra espécie de cabra e como tinham células com núcleo e tudo conservado do bucardo simplesmente pegaram o núcleo de uma célula do bucardo e injetaram em um óvulo sem núcleo dessa cabra que era aparente próxima ali tentaram isso para você ter uma noção mais de 500 vezes até que nove fêmeas engravidaram ou seja o organismo não rejeitou o zigoto aquela primeira célula do indivíduo e dos nove que engravidaram das nove fêmeas que engravidaram em 2003 isso um único descendente nasceu ele viveu por oito minutos e faleceu devido a uma série de complicações pulmonares então assim contrário do que muitos pensam a desextinção usando técnicas genômicas já aconteceu foi com o bucardo e agora eles estão tentando novamente é porque é complicado você fazer essa transferência né pra quem não está entendendo o direito que a gente está falando né por que pegar o núcleo porque o núcleo na nossa célula é o lugar onde fica o DNA que tem toda a nossa informação então é por isso que eu vou pegar o núcleo e vou transferir pro óvulo porque é a informação do animal que não existe mais que vai ser colocado num outro numa outra célula no óvulo desse animal que vai servir de mãe de aluguel no caso né mas essa técnica de transferência de núcleo de célula somática é complicada porque pode acontecer alguns problemas com o material genético que está dentro do núcleo né com o DNA podem acontecer algumas mutações enfim no processo e aí como você disse é o que vai acontecer no final o organismo ele vai se ele nascer vivo ele vai viver pouquíssimo tempo ou se ele viver mais ele vai viver com dificuldades e com problemas né ele não vai ser perfeitinho como se ele tivesse sido gerado de uma forma natural então realmente eu acho que fica eu acho que a tentativa dos cientistas aí que devem estar tentando aperfeiçoar essa técnica para esses erros não acontecerem e me chama a atenção o esforço enorme que eles estão fazendo porque foram 500 tentativas primeiro foi in vitro que já foram várias tentativas isso aí deve ter durado alguns anos porque essas coisas demoram para fazer depois eles implantaram em 500 fêmeas foram 3 anos 500 tentativas em fêmeas e 9 só engravidados e dessas 9 1 sobreviveu o filhote por 8 minutos e já morreu e aí nisso a gente já associa além do tempo além do trabalho a mão de obra necessária o custo isso não são tecnologias baratas isso aí tudo envolve custos altíssimos inclusive a clonagem por transferência nuclear de células somáticas esse trava-língua ela não é nem um pouco confiável e na maioria das vezes em que foi usado na verdade ela trouxe dor física psicológica para o animal e são vários os problemas em primeiro lugar esse método só funciona quando a célula hospedeira aquela que vai receber o núcleo então de uma espécie extinta ela aceita esse núcleo tem que ser compatível se ela não aceitar se ela rejeitar já é o primeiro impasse aí né agora depois disso tem toda a questão se o organismo da fêmea da mãe de aluguel vai aceitar essa célula e vai engravidar aí entra no outro impasse aí beleza engravidou acabaram os problemas não só começaram porque quase todas as gestações por clonagem geraram altas porcentagens de anormalidades né anormalidades na placenta problemas na hora do parto dificuldades sistêmicas do neonato conseguir sobreviver fora do corpo da mãe para você ter uma noção a taxa de indivíduos que nascem férteis e saudáveis nesse processo todo está abaixo de 1% para os mamíferos e quando eu mencionei a lista de candidatos lá para vocês a maioria deles são mamíferos e muitos deles através então dessa técnica aí e depois essa espécie ela tem que vingar a gente acompanha às vezes animais que estão em cativeiro desses ameaçados em extinção são animais naturais não vieram de laboratório mas ainda assim eles têm uma dificuldade muito grande de reproduzir em cativeiro então tem muitos animais que estão em cativeiro que a gente já sabe vai ser extinto porque eles não conseguem se reproduzir e agora se os animais naturais são assim esses produzidos por tecnologias de clonagem ou transferência nuclear ou qualquer outra que seja além de todas as dificuldades mencionadas ainda eles têm que chegar a uma fase adulta reprodutiva e tem que gerar descendentes tem que se reproduzir tem que se adaptar ao ambiente olha quanta dificuldade que tem né o bucard é um ótimo exemplo de 500 tentativas um nasce vive 8 minutos horríveis porque não tinha capacidade individualizada de respirar sozinho ele morre então em agonia tentando respirar mas e quando não se tem por exemplo amostras de núcleos celulares bem preservados aí existe uma terceira forma que é através da tal da engenharia genética vamos pegar o caso aí do mamute tem esse trecho de DNA bem preservados e que inclusive é possível fazer leitura desses trechos e também existe o que? espécies vivas atualmente que são aparentadas com eles os elefantes então qual que é a ideia? é pegar é utilizar as técnicas de edição genômica onde você consegue remover trechos do DNA de um elefante e inserir genes de um mamute e depois através então de várias técnicas a gente consegue selecionar as características que lembrem um mamute propriamente dito como uma espessa camada de pelos pelo corpo um tamanho corporal maior uma maior adaptação a suportar temperaturas muito baixas é a criação basicamente de um ser híbrido como no filme Jurassic Park faz onde ele vai apresentar características de ambas as espécies é como se eu fosse montar um quebra-cabeça de DNA eu pego o DNA do elefante e insiro algumas características que são do mamute que fariam o elefante ficar parecido com o mamute e aí eu tento então fazer essa vida nova montada geneticamente prosperar é bem isso é pegar trecho de DNA do elefante do mamute e fazer essas combinações para selecionar as características que se deseja obter então eu imagino que com certeza deve ter muito interesse econômico por trás ou outros tipos de interesses também alguns pesquisadores por exemplo já estão analisando a clonagem de animais que poderiam mudar a indústria do turismo de 2070 então eu vou ter um santuário por exemplo na minha fazenda aqui no Brasil em que eu vou ter esses animais que foram desextintos não sei ou foram revividos aqui não existem em mais nenhum lugar do mundo e vou atrair pessoas para virem visitar esse santuário para ganhar um dinheiro em cima né de que formas a gente pode citar mais que esses processos poderiam ser usados então para que seja possível obter benefícios econômicos né ou seja lucro o famiserado lucro com certeza maura as empresas patrocinadoras desse negócio não estariam tão interessadas assim em financiar tal projeto se não estivessem já pensando nos lucros que podem obter né expondo essas criaturas em parques zoológicos ou em eventos uma das críticas à desextinção justamente foi essa já que na listagem daquelas espécies percebe-se que muitas outras espécies que tinham funções ecológicas importantes quando estavam vivas e que ainda tem seus ecossistemas presentes que esse é um ponto importante essas espécies não foram mencionadas agora existe algo que é uma tendência humana de sempre escolher aquilo que lhe chama a atenção quem de nós que não ficaria fascinado em poder ver um mamute ou um tigre dentro de sábio pessoalmente ainda apagaria o quanto fosse necessário pelo ingresso só pelo fascínio disso é ou não é verdade? ainda mais em época de rede social ainda mais para postar na rede social uma selfie uma foto com o bicho então a maioria das espécies que foram escolhidas elas na verdade recebem até um termozinho que é o seguinte são chamadas de espécies carismáticas porque elas tem esse poder de atrair o público se eu sou dono de uma empresa por exemplo e tenho que escolher entre financiar um projeto de desistinguir vamos chutar uma trilobita ou um triceratops vou pensar em escolher aquele que vai me dar o maior retorno lucrativo isso é óbvio agora além desse interesse então turístico também há um interesse no campo das pesquisas farmacêuticas em produzir novos medicamentos a partir dessas espécies extintas e também de aumentar o conhecimento acerca dessas espécies emblemáticas porque literalmente há coisas que a gente só aprende vendo por exemplo como que era o comportamento dessas espécies em diferentes situações não tem como você avaliar olhando o fóssil é só com a espécie ali sendo vista o comportamento sendo estudado é realmente quando a gente estuda fósseis a gente não tem como dizer muita coisa do comportamento deles às vezes algumas coisas a gente pode dizer como se ele vivia sozinho ou vivia em bando não é sempre mas muitas vezes a gente consegue dizer do que ele se alimentava porque já foram encontrados os animais na porção do que seria o estômago ou analisando os coprólitos as fezes dos animais fossilizados e tudo mais mas realmente a maior parte do comportamento dos animais a gente não tem como dizer é muito imaginativo às vezes o pessoal se baseia em répteis atuais e faz essa extrapolação para os dinossauros e aí o mesmo a gente pode dizer do tigre dente de sabre do dodô do mamute do tigre da Tasmânia e de outros ali que foram extintos antes de a gente ter registros sobre eles exatamente é assim mesmo porque como você disse é em base de inferências muitas vezes comparações com animais vivos atualmente mas que certezas nós temos disso então seria muito bacana se nós tivéssemos as espécies vivas e a gente pudesse estudar elas no ambiente para ver como que eles reagem a essas mudanças como que foram extintas por exemplo porque que foram extintas tem o mamute o mamute é um caso que a gente não sabe qual a razão principal da extinção dele poderia ser uma forma de a gente descobrir e ter essa resposta então são esses alguns dos interesses econômicos que se tem aí através da desextinção e a gente pode falar de algumas questões políticas também todas as políticas ambientais teriam que se adaptar para esses esses organismos por exemplo se eu não me engano existe uma legislação de que não é possível você patentear um ser vivo você pode patentear um produto mas o ser vivo que produz esse produto você não pode patentear é da natureza é nos Estados Unidos é possível patentear ser vivo essa é uma lei nacional aqui do Brasil você não pode patentear a abelha você pode patentear o mel que você extrai alguma coisa desse tipo mas e um uma outra espécie nova que você está surgindo que a gente já viu que não vai desistinguir a espécie exata a gente já viu que vai ser se for possível vai ser uma mescla então seria praticamente uma espécie nova e aí como é que seria isso é uma discussão ainda a gente não tem uma resposta alguém vai patentear alguém vai tomar conta quem vai lucrar com isso eu imagino que o laboratório responsável ou instituição responsável por trazer esse organismo a vida vai querer a sua parte vai querer a sua fatia existem muitos problemas legais relacionados a isso e como você disse estão em discussão como que ficará a classificação dessa espécie extinta nós não sabemos para você ter uma noção quem faz essa classificação a nível mundial é a União de Conservação Internacional da Natureza é a UCN e a UCN ainda não tem a resposta para isso ainda não tem ainda uma classificação para essas espécies será que ela vai ser classificada como ameaçada de extinção? será que ela será mesmo uma espécie na classificação biológica? então são perguntas que ainda não temos resposta aí já vem aquela pessoa que quer apimentar a discussão e fala assim e qual é a definição de espécie? aí vai longe essa conversa comprei para você que conseguiu um consenso no definir o que é espécie então tanto é que eu acho interessante que esses irmãos que eu mencionei para vocês que eles tentaram então desextinguir o auroque eles consideram o conceito de espécie genético ou seja que o auroque não está extinto porque a genética dele ainda está nos gados nas raças de gados atuais por isso que eles queriam trazer ele de novo curioso é uma forma de pensar interessante é o mesmo que aqueles que defendem que as aves são descendentes dos dinossauros dizem que os dinossauros não foram extintos porque as aves estão aí é o mesmo argumento bom, nessa linha ainda então de benefícios econômicos prejuízos econômicos talvez dependendo do ponto de vista mas é uma discussão séria também que a gente tem que ter porque a gente já falou que esse tipo de coisa esse tipo de pesquisa gera muito custo necessita de muito dinheiro esse dinheiro tem que sair de algum lugar será que é um dinheiro que poderia ser melhor aproveitado em outra área aqui no Brasil na discussão de política aqui na polarização o pessoal já ia falar assim o dinheiro que é da educação o dinheiro que é da saúde parece que só fala desses dois tá certo que são talvez alguns dos mais importantes mas eu tô imaginando aqui no Brasil o pessoal já ia dizer assim nossa, tá desviando dinheiro da saúde da educação pra ressuscitar um elefante cabeludo sei lá adorei elefante cabeludo depois de anos de luta Vinícius os programas de conservação de espécies ameaçadas então eles conseguem esse apoio financeiro por parte dos governos só pra vocês entenderem assim todo o contexto pra continuar então com as atuações agora imagina que chega esse novo programa desistinguir espécies e que foi cogitado por esse programa então pegar esses recursos que são destinados pra esse setor da conservação de espécies pra utilizar então na desextinção paz nem vocês mas isso já foi então cogitado por essas empresas que elas pensam da seguinte maneira por que eu vou conservar essas espécies que estão vivas agora se a gente pode reviver elas depois algumas pessoas poderiam dizer que isso é algo até criminoso você deixar uma espécie que está viva se extinguir porque supostamente você conseguiria trazer de volta depois é um seguro de vida para essas espécies ameaçadas de extinção atualmente ou seja elas teriam um seguro de vida porque nós podemos congelar seu material celular arquivar sua sequência de DNA nas nossas bibliotecas genômicas e depois a gente desextingue elas então essa é uma das questões que envolvem são questões éticas que envolvem esse processo da desextinção isso pode acabar trazendo de volta uma discussão sobre a criopreservação aquele tipo de coisa que a pessoa claro muito rica está chegando numa certa idade tem uma doença vamos dizer Alzheimer então para não morrer de Alzheimer ela se congela paga um laboratório para ficar congelado até não sei quantos anos para frente quando tiver a cura para essa doença e aí volta descongela a pessoa e trata clêmico eu não sei eu fiquei refletindo agora durante a conversa e eu fiquei pensando assim como que algumas pessoas podem diminuir tanto o valor de uma vida por exemplo você falou ah não mas vamos investir em pesquisa para reviver essas espécies porque se elas desaparecerem beleza a gente faz outras né então não vamos cuidar do que a gente já tem aqui porque gastar dinheiro cuidando se a gente pode gastar o mesmo dinheiro revivendo ou por exemplo eu estava lendo num daqueles artigos né que você mandou lá o da Science que a pessoa ela eu vou linkar aqui na na descrição o artigo os links que o Augusto passou pra gente eu vou linkar aqui esses links pra vocês verem também pra quem quiser ler mais que tipo assim ah vamos listar aí benefícios da gente poder rever essas espécies eu achei engraçado tipo ah vamos fazer isso porque é legal porque seria legal ver um desses animais andando por aí tipo sabe eu acho que é ultimamente quanto mais cresce a tecnologia com a ciência eu acho que cresce também a banalização da vida sabe então ah se a gente souber manipular o DNA a gente pode tudo então se essa espécie morrer aqui a gente faz outra sabe não existe uma valorização daquilo que já existe então eu acho que isso é muito preocupante eu acho muito legal a gente ter iniciativas nesse sentido mas como uma medida paliativa e não com uma medida principal ou seja eu é legal ter essas técnicas pra eu poder usar se eu precisar e não que isso seja o padrão a rotina né então não sei eu fico meio preocupada eu acho interessante que exista gente que seja desenvolvendo essas coisas mas ao mesmo tempo eu fico preocupada porque a gente acaba desvalorizando aquilo que a gente já tem e logo vai vir aquelas pessoas dizendo assim nossa que absurdo né vamos estar brincando de Deus que é o que já se fala de outras áreas de pesquisa né isso até algumas décadas atrás a bioética ela era discutida dentro das pesquisas com animais de um ponto de vista antropocêntrico ou seja que o ser humano tinha o direito sobre o uso dos animais e aí muitos padrões de violação do bem estar desses animais que eram utilizados em pesquisas esses não eram considerados entendeu hoje ainda bem que temos uma nova bioética né onde as espécies são donas de direitos embora esses direitos quem decide ainda são seres humanos né mas enfim e que em primeiro lugar deve se pensar no bem estar do animal antes de usá-lo para qualquer finalidade e esse assunto é algo que eu conheço um pouco bem já estou um pouco mais aprofundado porque durante o meu trabalho de pesquisa tanto durante a gradação que resultou no meu trabalho de conclusão de curso como no mestrado na minha dissertação eu fiz um trabalho utilizando animais no caso eram ratos e realmente a gente tinha que submeter Vinícius é mais conhecido como serial killer de ratos olha só que absurdo eles eram dos que matavam pouco mas é uma discussão muito grande inclusive não vou entrar aqui nos méritos dessa discussão mas para que eu pudesse simplesmente começar a fazer o projeto eu tinha que ter todo o respaldo do comitê de ética tinha um comitê de ética local da universidade lá na Unesp que segue também a diretriz de um comitê de ética mais abrangente até o comitê de ética nacional tem determinações internacionais que os pesquisadores brasileiros também devem seguir devem acompanhar a gente até brincava lá poxa eu tenho que tomar mais cuidado com o rato do que comigo todo a maneira como a gente tinha que criar as condições para o rato viver no biotério a maneira como eu tinha que pegar o rato qual substância que eu ia utilizar no rato depois de usar o rato o que eu podia fazer com ele tudo isso era amplamente discutido analisado e aí de mim se eu fizesse qualquer coisinha diferente lá isso poderia levar à prisão o laboratório podia fechar quer dizer o negócio é realmente muito sério eu sou chamado povo chato da bioética eu faço parte então tenho essa liberdade de falar que é povo chato mesmo então se fosse aí Curitiba você que ia analisar meu projeto mas assim existem muitas questões éticas envolvidas nesse processo e na minha busca na minha pesquisa encontrei mais de 50 considerações só para vocês terem uma noção apresentadas por estudiosos do assunto sobre a desextinção mas eu gostaria de destacar algumas delas que são as mais famosas podemos começar pensando em todo processo que certamente será doloroso já que uma espécie desextinta se conseguir sobreviver ao par e ser fértil e saudável obrigatoriamente ela será levada a um monitoramento em cativeiro até quem sabe puder ser introduzida na natureza tudo isso demanda o que? um alto investimento e aí a questão que mais pega é a segurança que nós temos de que isso dará certo é muito pequena diante das chances de dar errado por que fazer então? Essa é uma grande pergunta por que fazer isso? Já que tem todos esses problemas essas dificuldades tudo isso por um grande nível de incerteza pra que fazer isso? E outra mesmo que essas espécies possam ser desextintas com os avanços da engenharia genômica nós, seres humanos temos o dever de revivê-las? Será que é um direito delas e um dever nosso fazer isso? É uma pergunta que deve ficar aí pra reflexão É isso aí pessoal gostaria de agradecer ao professor Augusto por ter participado conosco e professor Augusto você tem alguma mensagem final que você quer deixar pra gente antes de nós terminarmos o episódio? Eu concluo com perguntas de reflexão porque de verdade ainda não há ainda há muito a ser debatido nessa área e acredito que essas perguntas devam então direcionar os próximos debates que a gente vai ter aí e as perguntas são que tipo de natureza a desextinção procura criar? Quais interesses humanos são atendidos ao criar esse tipo de natureza? Quais deles não são atendidos? É nosso dever revivê-los? São perguntas que eu deixo aí para todos refletirem Augusto também antes da gente repete seu contato suas redes sociais seu canal no Youtube e para o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho Isso aí então quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho pode me seguir lá no Instagram onde eu publico mais que é o arropa augustobiólogo.oficial segue lá a gente e também quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto pode mandar lá mensagem no direct mesmo eu respondo com todo prazer gosto muito de falar sobre esse assunto e o canal no Youtube então é o Paleopédia onde lá eu falo sobre paleontologia Paleopédia paleontologia tá junto O canal do Origins Podcast já se inscreveu lá no seu canal já estamos acompanhando e é isso pessoal obrigado por ter nos aguentado nos tolerado até aqui e a gente se vê no próximo episódio até mais até mais quem sabe algum dia a gente possa ver o mamute um grande abraço a todos até a próxima oi 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 Tchau, tchau.